O que foi que eu falei pra vocês que não queria festa? Mandei um alto, pronto, pronto, sapatonesco agora. Eita, eita, que loucura, eita. Você vai na onda dela, você não é assim, viu? Essa mulher é louca. Gente, não, ele se tripa não. Gente, não, meu, olha pra bumba. Eu tentei ser responsável, nunca tive ação. Parabéns, não conseguiu. Nem eu me segurar, amigo, nem eu me segurar. O pai... O pai, o dezenove, é dezenove, é dezenove, é dezenove, é dezenove, é dezenove, é dezenove. Por favor, uma música pra vocês, especialmente, isso é uma surpresa. Por quê? Vida, a gente... O que é, Mini Chicken? Vida, só faltam os fogos que eu pedi. Não precisa de fogos, eu dei fogo, não precisa. Eu tô muito feliz pelos seus dezenove milhões. Eu tô percebendo, e bêbada, feliz, e bêbada. Vida, uma música... Ele toma como mamadeira. Ele toma como mamadeira. É uma música especial, pra você. É Deus quem aponta a estrela aqui dentro do rito. Ei, quem sou que eu não sei, só me supera e vai na fé. Foga do rito, né? Agora, um abraço... Não, precisa não. Não, precisa não. É, bicho feio mostrado. Parabéns. Dezenove, hein? Dezenove pessoas. Dezenove mil... Dezenove... Um milho... Dezenove... Dezenove milhões de pessoas. É... Que você junta com esse bando de gente doido, desde a vila, e cada um deles. Porque eles são eternos e jamais vão deixar de aparecer aqui, jamais vão deixar de interagir. Estão descansando, mas daqui a pouco todos eles estarão juntos, se reinventando, se renovando. Junto com esses outros malucos que acreditam em mim e gostam. E com tantos outros malucos que ainda vão vir, porque minha vida é isso, a sua vida é isso. É ser canal mesmo, é mostrar ao mundo pessoas novas, histórias velhas, fazer as pessoas se apaixonarem por elas mesmas, entendeu? É... E transformar o like em amor. É meio brega, eu sei, mas eu sou brega. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Você mudou bastante. Não foi só esse seu queixo, não, com a harmonização facial, ou os seus dentes que ficou mais brancos, ou a sua sobrancelha que engrossou. Mas você mudou alguma coisa aí, ó. Não é do pescoço, não, é do seu coração, você sabe disso. Vai mudar muito mais. O seu tempo também, porque... Mas uma coisa eu posso dizer pra você, olhando na sua cara. Eu tenho orgulho de quem você se tornou hoje. Tenho muito orgulho de quem você se tornou. E principalmente, por nunca ter desistido de você. Parabéns, viu? Chapeuzinho azul, que vem a 20 milhões. E ó... Acredita, colega. E aí... E aí... E aí...